Seja bem-vindo ao canal Sevencetech, o seu canal de tecnologia e informação e no vídeo de hoje, como disse no título, vou te ensinar a fazer uma edição incrível aqui no Photoshop, não é difícil, vou te ensinar algumas ferramentas básicas e você pode estar fazendo com sua foto aí, lembrando de você seguir geralmente essa foto, esse mesmo perfil de foto. Tire uma foto de frente, uma foto com uma iluminação bacana, tente usar a melhor qualidade possível que você puder, para a gente poder estar fazendo esse efeito aí. Bom, selecionando a pessoa, a gente vai estar dando um Ctrl J, eu vou destravar aqui, eu posso clicar aqui em cima do cadeado ou arrastar ele aqui para a lixeira. Eu vou estar destravando essa imagem de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou esconder aqui, essa primeira foto, e a de cá de baixo eu vou estar selecionando e dar um Ctrl L. Eu vou estar escurecendo essa imagem aqui. Escurecer um pouco ela aqui, só para ter uma noção aqui, tá bom? Mas vai de, varia de imagem para imagem. E, o primeiro passo que eu vou estar fazendo, selecionando a imagem de cima, é, eu tenho uma noção aqui mais ou menos de onde vai ficar. Você não pode mexer nem para cima nem para baixo. Eu já selecionei uma imagem aqui do que eu quero fazer. De um olho, eu vou dar um Ctrl V aqui, e eu vou pegar isso daqui. Isso aqui você vai ter uma noção rapidinho, bem básica. Aqui eu vou estar diminuindo, selecionando ela aqui, e vou aqui diminuir a opacidade. Eu vindo aqui, diminuindo a opacidade, aqui fica muito mais simples, muito mais prático, olha só. Diminuindo aqui, ó, eu vou ter uma noção de medida. Eu vou dar um Ctrl T para poder selecionar essa imagem. Vou posicioná-la em cima do olho, aqui onde eu quero, que eu fique, que eu quero que fique. Vou segurar um Shift para poder dimensionar, reduzir ou aumentar a imagem por igual. E é isso. Eu vou estar posicionando até eu achar uma posição ideal aqui para o olho, para colocar este olho. Olha só. Eu acho que eu já achei. Vai ficar aqui nesta posição aqui. Deixa mais um pouquinho para cá, pronto. E aqui eu posso vir suavemente com a borracha, olha só. Vou estar selecionando essa primeira borracha. Aqui, vou diminuir a dureza, vou deixar em zero. E aqui eu vou aumentar conforme o tamanho da imagem. Quanto maior a imagem, maior vai ser o pincel. Então eu vou aqui ajustar, acho que para mim aqui já está excelente. Deixa eu aumentar mais um pouco. E aqui, ó, você pode estar apagando. Não seja brusco essa hora, vai com bastante calma, porque varia de imagem para imagem. E aqui eu vou estar apagando essas laterais aqui. Eu vou bem de leve, bem aqui pelas bordas, ó. E vou apagando. Aqui, aqui. E, olha só. Eu vou aumentar agora para ver como é que está ficando a imagem. E olha só, agora eu posso retocar com mais facilidade. Eu vou vir aqui nas bordas, eu vou dar um zoom aqui, ó. Seguro Alt, giro o scroll do mouse. Seguro barra de espaço, clico e arrasto para fazer o movimento, olha só. Quando você segura o scroll do mouse aqui, ó. Segura o Alt e giro o scroll do mouse, você dá zoom e tira o zoom. Sem precisar vir aqui na lupa e tal. E para movimentar, você segura a barra de espaço, clica e arrasta. Depois solta a barra de espaço. Você vai vir aqui, novamente na borracha, vir aqui apagando, olha só. Todo o excesso eu vou estar tirando. Principalmente nessa região aqui, ó. Aqui. Que eu não quero que ele sobressaia a imagem original. Bom, eu consigo perceber que ela está um pouco clara. O que eu posso estar fazendo? Ctrl L. E eu vou acabar escurecendo um pouco esse olho, não muito. Olha só. E eu vou dar esse tom de resultado mais realista. Eu consigo até ver aqui outros detalhes que eu deixei passar. Você fique bem atento na hora de você editar a sua foto. E é isso. Isso serve para você fazer qualquer coisa. Se você quiser trocar o olho, pegar o olho de outra pessoa. E colocar no lugar. Para ver como vai ficar, tal. Fazer um efeito de lente. Colocar outros adereços. Você vai estar usando essa mesma técnica. Você vai pegar uma imagem e colocar por cima. Diminuir aqui a opacidade dela, ó. Aqui. Deixa em 50%, 40%. Posiciona em cima de você que colocar. Depois venha suavemente com a borracha. E vá apagando. Conforme desejado. Bom, essa primeira parte aqui já foi. E foi posicionando o olho. E agora eu vou fazer mais uns efeitos a mais aqui. Para você ver. Olha só. Encaixou perfeitamente aqui. Nos olhos. Olha só. Você pode ver. Aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos aplicar outro efeito. Ele é bem prático e simples. Eu já selecionei. Como está aqui embaixo, ó. A imagem mais escura. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar aqui selecionando isso aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta de laço poligonal. E aí você vai estar criando essas texturas como se tivesse meio quebrado. Vai criando os espaços aqui. Não tenha medo, não. Aqui, ó. E aqui depois disso aqui eu já posso aplicar o efeito. Aqui eu posso apertar delete. Ele vai ficar escuro, mais escuro lá embaixo. Eu posso até escurecer mais se eu quiser um pouco. Eu vou apertar o L e escurecer mais um pouco ali embaixo. Olha só. Escurecer. E eu estou escurecendo a camada de baixo, gente. Essa daqui, ó. Essa daqui. E aqui mesmo, clicando aqui em cima, aqui, ó. Vai ter essas opções. Você vem aqui em estilos. Se não tiver, você vem aqui, ó. Em janela. E aqui você vai procurar aqui, ó. Estilos. Tá vendo? Ele mesmo já está marcado. Mas se o seu não tiver, você marca isso aqui. Você clicando aqui, você vem aqui nessa função de sombra aqui, ó. E ele vai criar essa outra textura aqui embaixo. Tá vendo? Como se tivesse uma pele por cima. Eu posso estar... Eu acho que ficou um pouco escuro demais. Eu vou lá corrigir. Deixar um pouco mais claro. E eu acho que está perfeito dessa forma. E eu posso estar continuando fazendo aqui, ó. Faço vários, olha. Eu faço isso aqui. Deixa eu aumentar mais aqui. Bom. Aumento mais aqui. Vou e deleto. Opa. Vou e deleto. E assim sucessivamente. Você pode fazer o quanto você quiser. Eu só não espero que você exagere muito pra... Pra não estragar, né? Menos, às vezes menos é mais. E olha só. Eu acho que aqui já está bom. Deixa eu fazer só uns formatos menores aqui. E aqui em cima também. Vou fazer uma aqui. Atravessando o olho de ponta a ponta. Como se fosse uma grande cicatriz. Vou fazer alguns menores aqui. Eu acho que já está bom. Vou colocar aqui também. Aqui perto do olho. Bom. E pra gente reforçar essas bordas. Pra parecer mesmo que é como se eu tivesse a pele descascando aqui. A gente vai vir em outra ferramenta. Que é uma ferramenta bem útil. Que eu gosto demais. Que é essa daqui, ó. Subexposição. Olha o que ela faz. Ela vai deixar as coisas mais claras. Lembrando que como a gente está trabalhando com camadas. Tudo onde eu passar, ela vai ficar branca. Ou seja, aqui dentro. Que é a imagem de fora. Que é essa imagem de baixo. Ela não vai ser afetada. Só a imagem de cima. Que é a imagem que está mais clara. Então eu posso estar usando aqui. Diminuindo aqui, ó. Lembrando de sempre deixar a dureza em zero. Aumentando conforme o tamanho que eu quero trabalhar. Eu não vou botar muito. Eu quero só fazer as bordas ali. Então eu não quero que estrague muito. Vou deixar aqui no 25. Mas vai do tamanho da sua imagem. Olha só. Vou botar aqui dentro só um pouquinho. Passar aqui de leve. Olha só. Bem nas bordas. Pra dar real. Se você só percebe mesmo quando eu levar pra fora. Olha só. Vou passando aqui devagar. E o resultado é incrível. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui. Você vai... Quando eu terminar aqui eu volto. E olha só. Pronto. Terminado aqui, ó. Vou tirar um zoom. Tenho até que dar algumas pra corrigir aqui embaixo. Mas, fica a seu critério. E ele dá esse aspecto de pele quebrada. Pele... Como se a pele estivesse descascando. E aqui eu posso tirar ou aumentar o zoom aqui. Pra poder ver como tá ficando a imagem. Já gostei bastante. Já gostei bastante do resultado. E eu quero dar um realce nisso daqui. Então, eu vou pegar essa imagem que eu já tenho aqui em cima. Que eu trabalhei. Eu vou dar um CTRL J. E nessa aqui, o CTRL J, eu não quero que esse efeito de sombra, ele aumente. Pra não ficar mais escuro e perder a noção. E que eu venho aqui em cima? Eu vou aqui e simplesmente venho aqui, ó. De novo em estilos e tiro o efeito. Dessa camada de cima aqui que eu criei. Você pode tá renomeando do jeito que você quiser. São três camadas. A principal, que tá escura. Essa daqui que eu criei, que é a camada de cima, onde eu recortei. E essa daqui, ó. Que é a camada que eu criei agora e removi o efeito. Porque eu só quero, vou trabalhar só com essa área. Então, eu vou vir aqui em filtro. E vou aqui, ó. Galeria de filtros. E vou vir nesse efeito. Deixa eu tirar o zoom aqui. De todos os efeitos que tá aqui, ó. Logo no começo artístico, eu vim aqui em plastificação. E vou deixar essas configurações aqui do lado. Mas isso daqui, ó. É bem pessoal e varia de imagem a imagem. Vai arrastando um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Até você ter um efeito que te deixe mais satisfeito. Eu aqui vou aplicar um ok. E aqui, ó. Eu vou tá apagando as bordas que eu quero aqui, ó. Vou pegar, deixar só a área que eu quero trabalhar. Vou pegar a borracha convencional. A borracha comum. Vou aumentar até um tamanho satisfatório. E vou apagar a área que eu não quero. Olha só. Vou apagar. Eu vou estar apagando isso tudo aqui. Eu partindo o cabelo e tal. Eu só quero que ele fique mais ou menos onde tá as cicatrizes e o olho aqui, ó. Então, eu vou tá diminuindo um pouco. Aqui, ó. Ó, você tá aqui diminuindo. Pra não deixar. Se você achar que tá muito forte e querer resolver isso daqui, ó. Você pode estar diminuindo ou aumentando. Eu vou deixar aqui mais ou menos em 60%, 73%. 73% aqui, 72%. Aí por aí. Pronto. E pra mim, tá bom demais. E é isso, galerinha. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi feito de hoje pra poder suavar. E foi esse aqui o resultado final. Espero que você tenha gostado. Treine bastante. Você pode aplicar isso aqui pra vários outros efeitos. De várias outras formas. Isso aqui foi uma das formas que eu fiz pra você. Se você quiser trocar de olho. Se você quiser modificar alguma coisa no rosto. Funciona. O efeito, ele é bem prático. E é isso aí. Valeu, pessoal. Olha aí no canal. Tem outros vídeos aí. Ensinando você a fazer mais tutoriais em outros programas. Além do Photoshop. Sune Vegas. Temos Unbox. Temos Review. Confere aí embaixo. É isso aí. Se você gostou do vídeo. Inscreve no canal. Deixe um like. Comenta aí embaixo. E é isso aí. Valeu. Falou. E até mais. E aí Tchau. 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 Tchau.